Oi, eu vim aqui expressar o meu amor, dizer porque que meu amor valhou, porque desde o dia que conheci, que eu te conheci, eu vi que era uma coisa diferente, uma coisa pura até, e tá aqui o resultado do nosso amor, dos nossos quatro anos, eu achei que não ia dar certo, tinha gente torcendo contra, gente a favor também, mas tá aqui, eu quero te agradecer muito por tudo, tudo que tu me proporciona, felicidade, o amor, felicidade, te agradecer por aturar as minhas loucuras, eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, e tu tenha paciência, tu tá sempre do meu lado, sempre me apoiando, e que venham mais 40, 80 anos juntos, e tá aqui o amor, tá no resultado, ó, do amor, que até então eu achei que não existisse o amor, mas o amor existe sim, e tá aqui, ó, o resultado, a gente te ama muito, tá? Funciona assim, você grava um vídeo de até 2 minutos de forma criativa, dizendo, por que o seu amor vale ouro? O vídeo mais votado vai ganhar uma repaginada, JLC e de Tom Souza. Junto com isso, um porta-retrato personalizado da gráfica ideia, um kit adocica do Aromas de baunilha, com bolo, olhe doce, maravilhosa! E junto com tudo isso, uma linda almofada da Casa do Estofador. Além de todos esses prêmios, o casal vecedor vai participar do programa especial de namorados, Atualidades em Foco, da Jaguar TV. Então não perde tempo, de hoje até o dia 5 de junho, mande seu vídeo de forma criativa e declare todo o seu amor. Participe! 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 Participe!